Pensem nas crianças mudas telepáticas Pensem nas meninas cegas e inexotas Pensem nas mulheres rotas alteradas Pensem nas feridas como rosas calidas Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária A rosa radioativa, estúpida, inválida A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem moda A rosa radioativa, estúpida, inválida A rosa radioativa, estúpida, inválida Pensem nas casas